Eu já conheci várias damas Até alguma delas me encanta Mas nenhuma delas leva-me pro céu O que tu fazes mas nenhum me faz Só do teu lado é que eu encontro paz Isso faz-me amar-te cada dia mais Vivi só tu pra me completar Sente do meu lado não posso mais Contigo eu aprendi a caminhar Como o Moisés no Egito teve que confiar Que nem sanção eu vou revelar O meu medo desabar Se moler comigo Tata pode ficar Se nunca está ali Baby volta pra mim Pra mim Baby volta pra mim Eu confesso E o meu medo não perdoe então Só quer me matar Afinei os meus ouvidos pra poder ouvir A melodia perfeita que eu escolhi pra mim Baby só tu pra me completar Sente do meu lado não posso mais Contigo eu aprendi a caminhar Contigo eu aprendi a caminhar Como o Moisés no Egito teve que confiar Que nem sanção eu vou revelar O meu medo desabar O meu medo desabar Se moler comigo Tata pode ficar Se nunca está ali Baby volta pra mim Pra mim Baby volta pra mim O meu medo desabar Se moler comigo Tata pode ficar Se nunca está ali Baby volta pra mim Pra mim Baby volta pra mim O meu medo desabar Se moler comigo Tata pode ficar Se nunca está ali nota pra mim Baby volta pra mim Baby volta pra mim Cora pra mim O meu medo desabar davon pra mim Faz pro meu lado Uh 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 Obrigado.